Alex Silva. Alô meus amores, um grande abraço, mais uma vez já estamos de volta, agora já é oficial, o calendário já divulgado, mês de agosto, pagamentos serão iniciados dia nove, nove de agosto, final do NIS um, já vim falando sobre isso, foi confirmado nessa segunda feira dia vinte e cinco de julho, mas há mais de semanas que a gente já vinha falando sobre essa antecipação das prováveis datas que poderiam acontecer no dia oito, nove ou cinco, cinco, oito, nove foi escolhida a data nove, nove de agosto, tá? E agora a questão é sobre os empréstimos, o empréstimo do Auxílio Brasil, onde tem muita gente na expectativa. Olha, o que está chamando a atenção e está repercutindo muito nesse momento são as declarações do secretário do Tesouro e que falou, né, contradizendo justamente o que os presenciáveis vêm falando sobre manter os seiscentos reais no Auxílio Brasil. Você que está aguardando todo esse, essas eleições, está aguardando aí o resultado final dessas eleições, deixa eu lembrar uma coisa aqui, o presidente Bolsonaro, o ex-presidente Lula, o André Janones, que é candidato a presidente, esses vêm defendendo a permanência dos seiscentos reais no Auxílio Brasil em 2023, inclusive o próprio deputado federal, André Janones, que é candidato a presidente, já vem falando também sobre manter mil e duzentos reais, aprovar mil e duzentos reais, cota dupla às mães-chefes. Os outros candidatos ainda não falaram, mas devem ser também favoráveis, né, o Ciro Gomes, a Simone Tebet, enfim. O que chama a atenção foram as declarações dadas nessa segunda-feira, 25 de julho. O secretário chamado Esteves Colnago, ele falou que é um desafio considerável manter fixo o auxílio do benefício para seiscentos reais em 2023. Hoje, ao preço de hoje, o governo tem até o dia trinta e um de agosto para apresentar aí a permanência dos quatrocentos reais em dois mil e vinte e três. Olha só, dois mil e vinte e três, vai continuar sendo quatrocentos. Agora, para atender o pedido desse futuro, do futuro presidente, que possa ser Bolsonaro, que possa ser o ex-presidente Lula, que possa ser André Janones ou os outros candidatos, vai ter que gastar em torno, fazer cortes consideráveis de 50 a 60 bilhões de reais. É muita grana, mas eu sempre pergunto, se estamos numa crise, se o Brasil está enfrentando uma economia caótica, inflação mais de dois dígitos, desemprego nas alturas, fome, pobreza, então, se tem como manter os seiscentos reais do auxílio do Brasil, então, que haja cortes, já que é para ajudar tantas e tantas famílias que precisam desse valor, desses seiscentos reais. Eu pergunto a você, você acredita que realmente vão cumprir essa promessa ou vai só manter essa promessa ou vão ficar só na promessa? Repito, os candidatos estão dizendo que em 2023 é possível manter os seiscentos reais. Você acha que eles vão cumprir ou vai ficar só na promessa? Comenta aqui. Alex, eu acho que é possível sim manter os seiscentos reais. Então, coloca aqui, eu acredito, eu quero os seiscentos em 2023. Agora, se você acredita, Alex, eu acho que é só promessa. Começou aí com o Lula, depois o Bolsonaro já vem confirmando, o André Janon já faz tempo que vem falando de manter os seiscentos reais, enfim, dá a tua opinião sobre isso. A gente vai nessa campanha acompanhar isso, tem aí várias gravações aí falando de que o próprio presidente Bolsonaro falou semana passada de que domingo agora, não, sábado, sábado para domingo ele estava no evento em Vitória e disse que já tinha falado com o ministro Paulo Guedes e que a possibilidade é muito grande de manter os seiscentos reais. A possibilidade, ou seja, vai lutar para manter os seiscentos reais. Eu vou trazer os detalhes, tá? E os pagamentos, hein? Você já está sabendo aí a tabela nova, já? Os taxistas vão receber duas parcelas de uma só vez em agosto, quinhentos, quinhentos mil reais, taxistas mil reais. Não, os taxistas agora vão receber dois mil. Os taxistas agora, olha só, muita gente estava questionando, Alex, já é certo, já é oficial, já foi definido. Havia uma previsão dos taxistas receberem trezentos. Um milhão e cem mil taxistas, o governo vai liberar dois bilhões e cem milhões e vai dividir para os taxistas. Agora, está sendo ventilado que os taxistas terão direito a mil reais, seis parcelas de mil. Em agosto, duas parcelas de dois mil, igualzinho os caminhoneiros. Vão ter direito aí, vão ter direito a mil reais até o final do ano, seis parcelas, em agosto, dois mil, mil de julho, mil de agosto. Como é que você está? Tudo bem? Como é que está a família? Está bem? Desejar para você um dia abençoado por Deus, que dê tudo certo para você, para toda a sua família, que a Santa Paz esteja no seu lar, que o Senhor esteja operando maravilhas, como sempre Ele opera, que haja milagres em mais um dia, que haja portas abertas, que a solução chegue, seja qual for, familiar, financeira, na área de saúde, que haja cura, libertação, desejo no fundo do meu coração tudo isso para você, que haja harmonia, comunhão, respeito, e acima de tudo tenha fé, fé sempre nele, fé em Deus, o nosso Pai maravilhoso, que em nome de Jesus Cristo vai dar tudo certo. Bora trabalhar, gente? Você já deu joinha? Já deu like aqui? É importante, faz isso, você que gosta do nosso trabalho, você que aprecia as nossas informações, faz isso agora, porque o próprio YouTube vai recomendar o nosso vídeo para informar mais pessoas, faz isso, tem esse joinha aqui, esse outro lado aqui, é para você se inscrever, está assinando gente nos visitando, você que está nos visitando pela primeira vez, seja muito bem-vindo, se inscreve aqui, onde o teu nome escreveu, se destacar de vermelho, quando você fizer isso, vai aparecer um sininho, nesse sininho você clica em todas as notificações, para quê? Quando tiver vídeo novo, o próprio YouTube irá avisar você, combinado? Fez isso? Estou confiando em você, seja muito bem-vindo aqui ao nosso canal, canal campeão, bora logo falar dos pagamentos, é que é o que está sendo anunciado, que foi confirmado, e a notícia é boa, a gente tem que confirmar logo isso, então primeiro falar dos pagamentos, dia 9 de agosto, 9 de agosto, como a gente já vinha falando, então você que faz parte, você que é beneficiário do Auxílio Brasil, o calendário de pagamento ficou assim, você que tem o final do NIS 1, já vai receber em agosto, dia 9, 9 de agosto, aí vem aqui, vamos lá, 9 de agosto, final do NIS 1, final do NIS 2, vai receber dia 10 de agosto, final do NIS 3, recebe 11 de agosto, aí vem aqui, final do NIS 4, recebe dia 12 de agosto, final do NIS 5, recebe 15 de agosto, final do NIS 6, 16 de agosto, final do NIS 7, recebe 17 de agosto, final do NIS 8, recebe 18 de agosto, final do NIS 9, recebe 19 de agosto, final do NIS 0, recebe 22 de agosto. parabéns, o governo confirmou, do jeito que a gente vinha falando, o próprio ministro, chefe da Casa Civil, o Ciro Nogueira, já foi um dos primeiros a falar isso, que seria antecipado, confirmou. Parabéns ao governo pela antecipação, vai ser muito bom. Agora, e os outros meses? Mês de setembro, não foi definido, mês de outubro, não foi definido, mês de novembro, não foi definido, mês de dezembro, não foi definido. Como não houve definição, segue o calendário normal, do programa, do antigo programa Bolsa Família, que agora é o Ciro Brasil. Ou seja, se nada for feito, no próximo mês de agosto, em setembro, os pagamentos não serão antecipados. Ô Alex, o governo deveria antecipar, já que estamos em um período difícil. Quem concorda que deve ser antecipado, coloca aqui, eu quero antecipação do auxílio em 2022. Antecipação do auxílio, quero antecipação do auxílio, quero antecipação do auxílio. Porque, esse calendário que saiu, tem muita gente pensando que vai ser antecipado até o final do ano. Não foi antecipado até o final do ano, somente um mês, mês de agosto. Mês de agosto. Foi bom? Está sendo excelente, vai ser antecipado. Mas, queremos também mês de setembro, de outubro, de novembro, de dezembro. Sem antecipação, nos próximos meses. Então, fica assim, segue esse calendário aqui, como você está vendo aí. Por exemplo, próximo mês, o pagamento seria no dia 18. Então, foi antecipado para o dia 9. Aí, setembro, não houve anúncio de antecipação. Então, se não houver antecipação, o calendário vai assim, final do início 1, em setembro, vai no dia 19. Final, em outubro, por exemplo, final do início 1, o pagamento vai começar no dia 18. Em novembro, o pagamento vai começar no dia 17, final do início 1. E, em dezembro, vai ser antecipado devido às festas de fim de ano, Natal, fim de ano. em dezembro, o calendário final do início 1, vai começar no dia 12, 12 de dezembro. Vocês estão vendo aí? Se não houver antecipação em setembro, então, segue esse calendário oficial. Então, a gente tosse que haja também antecipação, porque é uma medida boa, gente. Você pega logo no início do mês, logo na primeira quesena, é uma maravilha. O pagamento dos últimos 10 dias úteis, do programa atual do Auxílio Brasil, que copiou o Bolsa Família, é sempre os 10 últimos dias de cada mês. Só que essa antecipação que vai ser agora em agosto, é uma maravilha. Poderia antecipar também, para os próximos meses, poderia seguir aquela forma de pagamento, por exemplo, do INSS, que paga sempre no início do mês, aos aposentados, pensionistas, enfim. Então, você que concorda, começa a colocar aqui. Eu quero antecipação, quero antecipação do auxílio, quero antecipação do auxílio, hashtag, quero antecipação do auxílio, quero antecipação do auxílio. Estou repetindo para você, que nunca comentou, comentar aqui. Tá? Outra situação. Os novos beneficiários. Atenção, hein? O governo já confirmou, tem muita gente aí já sendo contemplada, 1 milhão e 600 a 2 milhões de novos beneficiários. Vou entrar agora em agosto. E aí, você que ainda está na fila de espera, não está sabendo, não foi confirmado ainda, se você vai receber ou não, se foi contemplado, contemplada, enfim. Vá no CRAES, eu já venho falando, vá no CRAES, o CRAES tem a lista dos novos aprovados. Agora, existe que em algumas unidades do CRAES, ainda o sistema não foi atualizado, ou seja, a lista ainda não chegou. Se isso acontecer na sua cidade, na sua região, ligue para o 121, ligue para o 121. Ligando lá, você pergunta, olha, eu estou na fila de espera do auxílio Brasil, eu quero saber se eu fui contemplado, se eu fui contemplada. E aí, o atendente vai perguntar a você, o seu nome completo, CPF, data de nascimento, nome da mãe, e aí vai confirmar. As pessoas que estão indo no CRAES, estão conseguindo, estão tendo êxito. Porém, algumas chegam e dizem, Alex, o CRAES não tem essa lista ainda. Então, a recomendação é essa, ligue para o 121. Ok? Você conhece alguém que está na fila de espera, pega esse vídeo, manda para ele, para ele, já foi contemplado? Já soube o resultado? Ainda não? Então, liga para o 121. Foi no CRAES? Já foi no CRAES? Não foi? Então, vá. Agora, se já foi no CRAES e não obteve resposta, sucesso aí, então, ligue para o CRAES para confirmar isso. Tá bom? E para se conseguir nada, o que mais tem se perguntado? E aí, Alex, vai ser assinado ou vai? Vai ser sancionado. Gente, o valor médio vai ficar em torno de 2.500 reais. Esse valor vai variar de acordo com o seu benefício. Então, pode passar de 3, 3.500, também pode ser um pouco menor, 2.060, 2.100. Mas a média do auxílio do empréstimo vai ficar em torno de 2.500. Pouco mais, um pouco menos. Tá? O presidente tem até o dia 3 de agosto. Eu já vi algumas fontes dizendo que essa semana ele deve sancionar. Bora torcer que isso aconteça. Tá? Apesar do veto em que Procon, vários Procones de todo o Brasil, Defensoria Pública estão dizendo não, estão pedindo ao presidente vetar, mas isso talvez não aconteça. O presidente deve aprovar sim, deve sancionar, já que a Câmara e o Senado já aprovaram. Então, você que está esperando o empréstimo consignado, assim que o presidente sancionar, que deve acontecer antes do dia 3 de agosto, é o prazo final, aí o governo vai sair, esse anúncio vai sair no Diário Oficial da União. Então, quando sair o ministro da Cidadania, o Ronaldo Bento, ele anuncia aí todas as regras, que é chamado de regulamentação. E aí dá início aos pagamentos. Inclusive, algumas financeiras, uma, duas, três, eu já vi dizendo que os pagamentos se iniciarão dia 15, 15 de agosto. Os pagamentos são os empréstimos. Então, é expectativa boa, tá? Então, bora acompanhar que seja sancionado isso o mais rápido possível. Tá bom? Os caminhoneiros de táxi, vocês já sabem, já vêm falando sobre isso. Os caminhoneiros vão receber mil reais, agora em agosto vão receber dois mil, os taxistas também vão receber mil reais e em agosto, dois mil, mil de agosto, mil de setembro. Eu fico observando o seguinte, merecem, merecem, né? Caminhoneiros, taxistas merecem, eles merecem. Agora, são seis parcelas. Por que que os beneficiários do Auxílio Brasil, a PEC só deu direito a cinco? Perguntar não ofende, né? Por isso que eu digo, esse mês de julho, era pra estar pagando seiscentos, só tá pagando quatrocentos. Duzentos reais, esses duzentos aqui, havia uma possibilidade do presente sancional uma tal de folha extra. E aí o argumento é que não deu tempo, mas agora agosto dá tempo. Então, por isso que eu digo, você que quer receber oitocentos, seiscentos de agosto, mais duzentos que faltam em julho, então começa a colocar aqui, hashtag, quero oitocentos auxílio em agosto, hashtag, quero oitocentos auxílio em agosto, quero oitocentos auxílio em agosto. É possível? Vamos tentar, né, gente? Pelo menos tentar, o que não pode é deixar pra lá, tá? Bem, os pagamentos dos caminhoneiros, como você está vendo aí, primeira e segunda parcela saem também no dia nove de agosto, igual nisso, segunda parcela, 24 de setembro, essa aí é a terceira parcela, né, gente? Deixa eu repetir aqui, primeira e segunda parcela dos caminhoneiros, sai nove de agosto, terceira parcela, 24 de setembro, quarta parcela, 22 de outubro, quinta parcela, 26 de novembro, sexta parcela, 17 de dezembro, tá? Aí é o calendário dos caminhoneiros, parabéns aí aos caminhoneiros, tá? Tem um calendário também que fala sobre os taxistas. Olha, a notícia é o seguinte, o Ministério do Trabalho e Previdência já começou a receber nessa segunda-feira, dia 25 de julho, os dados dos taxistas que poderão receber esse auxílio taxista. A previsão é de que os profissionais recebam dois mil reais referente a duas primeiras parcelas, agosto e julho. E a previsão é começar dia 16 de agosto, o envio dos cadastros é responsabilidade dos municípios. A previsão é de que um milhão e seiscentos, ou melhor, um milhão e cem mil taxistas vão receber aí mil reais, só que em agosto terão direito a quantas parcelas? Quantas? Duas parcelas de uma só vez, tá? Então, parabéns aí aos taxistas que vão receber aí mil reais, agora em agosto serão dois mil reais de uma só vez. Merecem? Merecem sim. São seis parcelas, tá gente? Seis parcelas. Então, ficou assim, ó. Deixa eu mostrar pra você aqui, pra você entender direitinho que os pagamentos ficaram desse jeito aqui. Olha só, esse aí é o calendário. Deixa eu deixar aqui pra você. pra você entender. Pronto. Tá aí, ó. O calendário de cadastro e também de pagamento. Diz o seguinte, início do cadastramento começou no dia 25, ou seja, nessa segunda-feira. O fim do cadastramento, dia 31 de julho. E aí, a previsão do pagamento, 16 de agosto aos taxistas. Tá certo? Aí vem início do cadastramento, 5 de agosto. O fim do cadastramento, 15 de agosto, previsão do pagamento, 30 de agosto. Aí, 20 de agosto, vai ser o início do cadastramento. 11 de setembro, fim do cadastramento. E a previsão do pagamento, setembro a dezembro. Tá? Então, tem isso aí. Nisso do cadastramento, fim do cadastramento e também os pagamentos. Parabéns aí a todos os taxistas que forem contemplados. Merece, né, gente? A única coisa que a gente faz questão de chamar atenção é por que os... por que os beneficiários do auxílio Brasil terão direito a receber só 5 parcelas? Já venho fazendo, já venho frisando essa questão. Foi aprovada a PEC e essa PEC só dá direito a 5 parcelas ao auxílio Brasil. Mas não são direitos iguais? Taxistas e caminhoneiros terão direito a 6 parcelas. Por isso que eu digo o seguinte, você que quer receber também esses 200 reais que faltou no mês de julho, já começa a colocar aqui. Comenta aqui, os beneficiários do auxílio Brasil também devem ter direito a 6 parcelas? Sim ou não? Então, comenta aqui. Então, se os beneficiários do auxílio Brasil merecem receber também igual os caminhoneiros e os taxistas ter direito a 6 parcelas, eu não estou nem falando de valores, né? Porque mil reais caminhoneiros, mil reais taxistas, o auxílio Brasil é 600 reais. Não estou falando nem de valores, estou falando de números de parcelas. Caminhoneiros e taxistas 6 parcelas, beneficiários 5 parcelas. Mas por que isso? Coloca mais 200 agora em agosto para fazer 600 com 200, 800? O que é que você acha? Você acha que o governo está quebrado? Não tem como fazer isso? Ou, Alex, eu acredito que dá para pagar mais 200 reais em agosto. Então, se você deseja isso, já começa a colocar aqui. quero 800 do auxílio em agosto, quero 800 do auxílio em agosto, tá, gente? Olha, se o governo não pagar em agosto os 800, pelo menos a gente tentou, né, gente? Vamos com essa campanha? Posso contar com você? Então, começa a comentar aqui. Se você nunca comentou, já coloca aqui. Quero 800 do auxílio em agosto, quero 800 do auxílio em agosto, tá certo? E, por fim, gente, olha, a possibilidade do governo pagar 600 reais fixo, permanente, em 2023, né, está, está, está para ser realizado. Presidente Bolsonaro, ex-presidente Lula, deputado André Janones, eles querem manter os 600 reais se, um deles forem eleitos aí para o cargo de presidente no próximo ano. Agora, o que o secretário vem falando é o seguinte, uma declaração que está repercutindo aí em todo o cenário político é que Esteves Colnago, ele que é secretário do Tesouro da União, ele falou que para isso acontecer, para pagar 600 reais, é um desafio considerável e aí vai ter um custo de mais de 50, poderá chegar a 60 bilhões de reais. É possível? É. Mas vai ser necessário uma fonte ou cortes em outras áreas, tá? E aí, ele deixou bem claro, ele falou o seguinte, Bolsonaro que fez uma coisa engraçada, criou uma série de benefícios em período eleitoral que dura até dezembro, quem disse isso aí, não foi ele, quem falou isso aí foi o ex-presidente Lula, né? Ele disse o seguinte, para poder pagar os 600 reais em 2023, é um desafio considerável para conseguir manter e aí vai ser gasto, vai ter que tirar dos cofres públicos de 50 a 60 bilhões de reais. Hoje, o governo tem até o dia 31 de agosto para confirmar a continuação dos 400 reais no próximo ano, ou seja, os 400 que é fixo, o governo tem até o dia 31 de agosto para enviar aí esse projeto, né, que seria uma fonte para manter o valor de 600 reais, aliás, de 400 reais em 2023. É problema para isso? Não. Manter os 400, a gente já sabe que vai manter. A situação é, você acredita que os candidatos vão cumprir essa promessa ou vão jogar aí para o Congresso decidir. Devem jogar para o Congresso que eles vão ter que votar. Mas, se um deles ganhar, vão cumprir realmente a promessa? Qual a sua opinião? Opina aqui. Fala aqui. Alex, eu acredito que é possível sim. Eu acredito que eles vão cumprir essa promessa. Agora, você que acha que não, Alex, eu acho que isso é só promessa e um deles ganhando vão jogar aí para o Congresso. O Congresso é que decida. E aí, se der negativo, errado, vai poder fazer mais nada. Já ganhou eleição? Seja ele quem for. por isso que é importante ficar de olhos abertos. Dá a sua opinião sobre isso. Mas, fica para nós. É ou não é possível continuar pagando R$ 600 em 2023? Você acha que o governo pode quebrar? Ou não? Tem, Alex. Tem como pagar R$ 600. Então, dá a sua opinião. Ok? Compartilhe esse vídeo no seu grupo do WhatsApp, linha do tempo do Facebook. É importante que mais pessoas sejam informadas. E a antecipação só vai acontecer em agosto. querem setembro, querem outubro, querem novembro, querem dezembro. Essa antecipação, como vai ficar os outros meses, hein? O que é que você acha? Deve continuar a antecipação? Evidente que sim. Então, bora trabalhar para isso, tá, gente? Queremos a antecipação sim para os outros meses. Lembro, apenas esse mês de agosto vai ser antecipado e os outros meses segue o calendário antigo, ou seja, em setembro, lá para o dia 19 começa o pagamento, tá? Bora torcer que seja antecipado também para o dia 9, dia 8, enfim. Estou no Instagram, lá do blog Alex Silva. Segue a gente lá, vai lá, blog Alex Silva no Instagram. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.